então roça do milho mostrar o capim nasceu bem graças a deus isso aqui é o capim está pequeno ainda mas está bem nascido agora é uma questão de tempo para ele vir para o tamanho certo e folgado dentro o milho está bonito, vou entrar lá em cima para pôr fogo nessas coivaras que é em meio a novilha agora encheu a barriga olha lá está melhorando já está ficando com a cicatrizando já o cabo dela remédio muito bom coloquei e aí e aí e aí e aí